Gente, eu estou aqui com o Edi Vaqueiro. O Edi Vaqueiro é muito especial aqui para o Ivo, para a turma do Salto da Onça. Mas hoje a gente vai trazer um tema, a gente poderia falar de outras coisas importantes, as músicas, levar multidões ao delírio. Mas hoje eu queria que ele falasse sobre a situação das estradas. O nosso Brasil tem milhares e milhares de malhas rodoviárias e a maioria delas não tem acostamento. Então, o que você acha, qual a sua palavra para as pessoas que vão viver agora esse final de semana, a questão do excesso do alcoolismo. Tendo em vista, tivemos um acidente fatal agora com a banda aí, na pegada do Coyote. Tivemos uma vítima. Eu gostaria que você falasse, querido, do perigo que vocês também, como cantores que estão sempre nas estradas aí, arriscando a vida. O que fazer para a gente poder preservar a integridade das pessoas? Fala, meu Lorde Marcos. Quero mandar um abraço a todos da Nordeste, WebTV. Cara, a palavra-chave é prevenção, não é isso? A gente tem que se prevenir. Eu não bebo, particularmente, mas a turma que vai para um forró do vaqueiro da sanfona, ou seja, lá de qualquer outro artista, vai na intenção de tomar uma e dançar um forrózinho, né? Pois é, você que está com essa intenção, procure um aplicativo, tem Uber, tem 99, tem OneDrive. O que não falta é aplicativo para você ir para o forró em segurança. Ou então chama um amigo que não beba, porque realmente hoje, além das estradas de todo o país, não só aqui do nosso Rio Grande do Norte, serem muito precárias, tem a questão. Gostasse aqui da terra do nosso Nordeste, aqui do Potiguar, do povo Potiguar? O Rio Grande do Norte é maravilhoso, gente. Eu sou cearense, mas hoje o Briola Salles se considera o Norte Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é maravilhoso. Sabe o que disseram para mim? Às vezes você vem bom no seu canto e vem um cabalá bebo e acontece uma tragédia como essa que aconteceu aí agora. Então, a palavra-chave é prevenção. Vamos prevenir, quem for beber não dirija, chama um amigo, um parente ou até mesmo a outra coisa. Você é o rei do forró, sabe? É, falaram para mim, disse que é o cara que manda. Falei, sério mesmo? Mas parabéns, parabéns por ser um nordestino, por ser extrovertido, humilde, por ter se dotado de tantos talentos. Viu, Briola? Todos os talentos, quem nos dá é Deus. É verdade. Sabia disso? A gente tem feito um trabalho, Briola, de ação social. Nosso canal tem crescido porque o nosso foco é caravana da solidariedade. Com a pandemia, essa pandemia, o número de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza triplicaram. Milhões de pessoas que estão sofrendo, que não têm as três refeições diárias como nós temos. E nós não podemos simplesmente dormir com a consciência tranquila, achando que tudo vai bem. É verdade. Alguma coisa nós podemos fazer pelas pessoas. O talento que Deus te deu, a voz, tudo é para que você também use para a honra dele. De alguma maneira, invista em projetos sociais, porque a gente pode morrer a qualquer momento. E o que levamos da vida, falando nisso, Briola, fala para a gente um pouco sobre essa importância da prevenção de acidentes de trânsito, excesso de álcool no volante, tendo em vista que nós perdemos aí uma pessoa agora da banda do Coyote aí. Então, da pegada do Coyote. Fala para essa turma que te assiste, que curte o seu trabalho, a importância de não fazer isso. Não estou dizendo que foi o causador desse acidente, mas o álcool tem destruído a vida de muitas pessoas. É verdade, gente. Bom dia. Boa noite para todo o Rio Grande do Norte, para todo o Brasil. Então, acabamos e realizávamos um show aqui no Parque Arapuá, em Santo Antônio do Salto da Onça. Viemos aqui cumprir a agenda exatamente do que você acabou de falar, lá do pessoal da Pegada do Coyote, os nossos irmãos. Infelizmente, ontem teve um acontecido muito triste, onde foi ceifada a vida de um grande parceiro da gente, Tiago, né? Que fazia parte da produção de palco, lá da Pegada do Coyote. E a gente veio aqui suplir a ausência da Pegada do Coyote. Muito bem, você está acompanhando ao vivo aqui, no Nordeste do FTV. Briola Salles, o maior forrozeiro aqui da região Nordeste. Você frisou muito bem. Olha, você que vem para os shows, você que está nas estradas da vida, não beba. Não beba para dirigir, porque, olha, a bebida está aí acabando com muita gente, o volante, né? Então, assim, eu tomo o meu whisky nos palcos da vida e nos meus trabalhos, mas eu ando sempre com o meu motorista. A empresa sempre me disponibiliza um motorista para estar do meu lado. Então, isso para mim é uma garantia de vida, né, gente? Então, é o seguinte, se você beber, não dirija, tá certo? E se você for beber, leve com você um motorista, com você. E, claro, que ele não beba, que ele vá para o show, que ele vá curtir apenas o evento, curtir apenas a festa. Bebida para a direção não combina, não combina, não combina. Vá de aplicativo, vá de Uber, não é isso? Exatamente. Tem várias opções hoje para a gente se dirigir até um evento, até uma curtição na vida, né, velho? Então, é o seguinte, pegue um Uber, pegue um aplicativo, chama um amigo seu que não bebe. Então, dá certo. Dessa forma, dá certo. Viu, gente? Vocês viram que, apesar de que o acontecido de ontem, lá da pegada do coiote, acredito eu, que não tem nada a ver com bebida, né? Foi um, acredito que um, uma desplicência de alguns dos motoristas lá, não sei o que houve, mas eu sei muito bem que foi ser fada uma vida de um grande parceiro da gente, o Tiago, que Deus levou, foi embora e deixou a pegada do coiote com um amêndo aí na sua família, né, gente? E a gente está aí, nas batalhas da vida, viu, gente? Está sendo usado por Deus para falar isso aqui, porque é muito importante. A gente poderia estar falando de músicas, de canções e tal, mas estamos reservando esse momento aqui para te alertar, porque quando você bebe de forma irresponsável e pega numa moto ou num carro, você vai tirar a vida de pessoas inocentes e mexer com a vida de outras pessoas para o resto da vida. Obrigado, Briola. Deus abençoe sua vida aqui. Obrigado a vocês, muito obrigado por estar aqui fazendo a cobertura dessa vaquejada maravilhosa. Olha, se beber, não dirije a mercadoria. Contrate um motorista ou use o aplicativo, aí vai dar certo, sim. Estamos juntos aí. Valeu! Que não beba, porque realmente hoje, além das estradas de todo o país, não só aqui do nosso Rio Grande do Norte, serem muito precárias, tem a questão do alcoolismo, né? Às vezes você vem bom no seu canto e vem um cabalá, beba e acontece uma tragédia como essa que aconteceu aí agora. Então, a palavra-chave é prevenção. Vamos prevenir, quem for beber não dirija, chama um amigo, um parente ou até mesmo os aplicativos aí. Muitos acidentes, as pessoas às vezes não pensam, mas você pode tirar a vida de nós, mexer com famílias inteiras. Então, está aqui a palavra de um jovem que acabou de relatar que ele não bebe, eu também não bebo, nada contra a pessoa que bebe, mas enfim. A vida é curta, a vida é como um conto ligeiro. Chega a pandemia que já tirou a vida de mais de 600 mil brasileiros. Está aí a palavra de uma pessoa muito especial, você que respeita, que é fã. A vida é curta, que é fã. Vamos então tomar esse conselho muito importante, obrigado querido, viu? Sem nada, meu amigo, eu que agradeço. É isso aí, gente, se for beber, não dirije, a vida é muito curta, vamos aproveitar e curtir um forrozinho do vaqueiro da sanfona. Alô, meu Lorde. Valeu, Edito. Obrigadão, meu amigo. Pelo trabalho, viu? Obrigado, amém. Tem uma menina ali, solteira, lá no meio ali, olhando para você. Ele está estourado, ele está estourado. Chama, papai. Chama, chama. Pode entrar, me dá esse carro aqui, que é o chama. Você é narrador de vaqueira também? Também, né? Ouvinho. Solteiro. Solteir. Solteiríssimo, tá feliz. Bom de cama, bom de cama. Chama. Dorme demais, ué. Pelo lindo, está estourado aí nas portas de palma digital. Pelo lindo. Obrigado pela sua presença, meu irmão. Tamo junto. Bom, meu irmão, meu irmão, do Váqueiro. Deus abençoe a todos. Essa é o vaqueirão, que é a culpa com a... Ava, a vaqueijada, hein? Ava, seu lindo. Chama na voz. Deus abençoe a todos. E tamo junto com o estourado. Tchau. Valeu, Bilili. Me manda. Dá um tom pra mim, por favor. Dá um tom pra mim. Vai. Matou, mas aqui é pesado, rapaz. Ê, rapaz. Bilili, satisfação ter você aqui na Terra da Onça. Muito bem-vindo. Obrigado. Rapaz, você é muito famoso, viu? Muito querido. É. Quero ser veneno a Deus, né? E... E minha galerinha, que é muita humildade. Você é natural de onde? Eu sou de... Na Paraíba, Lagoa de Dentro. Lagoa? De Dentro. Mandar uma baixa pra minha Lagoa de Dentro, querida. Deus abençoe a todos. E é isso aí. Você conhece o canal Nordeste Web TV, que tá fazendo sucesso na região? Viva lá. Viva lá. Viva lá, né? Isso da Paraíba. Maia em show. Então, peça pra turma se inscrever aqui, viu? É isso aí, minha galerinha. Vai lá. Marcos Pontes aqui. Marcos Pontes. Marcos Pontes. Marcos Pontes. Marcos Pontes. É isso? É isso aí, minha galerinha. Marcos Pontes. Marcos Pontes. Essa vaquejada é show, viu? É show? É show. E eu não peço uma vaquejada, não. Eu gosto muito. Mas você já correu alguma vez? Não, não. Só meu vaqueiro. Isso aqui é? Meu vaqueiro. Ah, só vaqueiro mesmo? Danilo Peneta. Você tá com que idade, meu amigo? Eu tenho 41. 41? 41. Tem família, mãe, pai, irmão? Eu, mãe. Sua mãe? Irmão, né? Quantos irmãos? Tenho... Quatro. Quatro? Bora onde? Eu tô no Rio de Janeiro e tô aí em casa. Como é que você começou a... Um é subir mesmo, mas irmão. Foi na Siriqueada, mas eu. Estou até aqui, mas eu. Como é que você começou a fazer sucesso, assim, conquistar o povo? É... Comecei eu dançando atrás de um carro. O carro, meu amigo lindo, abriu a mala, abriu o som. E comecei com a cerveja na mão e... Porra, vai lá. Estourou. Graças a Deus até hoje. Como é que foi o negócio? Faça a Deus. Vá! Mandar um alô para o meu empresário Leandro, ali lá, a minha mãe está em casa. Você pensa em casar um dia? Pensa em casar um dia? Não, fora não. Fora não? Tem só eu e minha mãe, vou deixar minha mãe, vocês sabem, né? Tá tranquilo. Quem tem mãe tem tudo, não é isso? Verdade, é verdade. Aí, fica o seu tempo. Você gosta de uma cervejinha, é verdade? É só assim, ó. Fala seu nome completo. Meu meu companheiro é Vanício Pereira. Quem botou esse apelidozinho de Pileliu em você? Foi minha mãe. Foi? Foi. Aí, pegou. Pileliu, todo o Brasil. Você tem quantos seguidores no Instagram hoje? No Instagram tá chegando 300. Quanto? 300, tá chegando. 300 mil? É. Parabéns. E no outubro, tá 500 e porrada. Opa! Tá chegando de 600. Mas 600 mil? É. Agradeço meus fãs, minha galerinha. Pessoal que te segue. Minhas criançadas também, que é muita criança, que me assiste. Aquele pai de formiga. É. Valeu. Eu abençoo a todos. E... Você é muito querido. Deus te abençoe. Falamos aqui com o Pileliu, ele que é um fenômeno aqui na nossa região Nordeste. Parabéns mais uma vez. Olha aqui, ó. Com o imprema do Parque Arapuá. Olha que coisa linda, ó. Peraí, esse relógio, esse relógio aqui, tem que ter medo de roubar não, povo? Não, tem que não. Se você for pro Rio de Janeiro, os caras levam, viu? Leva não, não. Ele leva relógio e você e tudo. Vai aí, gente. Vai aí, cara, velho. Me agradeço a todos. Bom trabalho, meu irmão. Esse Rio Grande do Norte é show. Conheci muita amiga aqui. Meu amigo Nego Borde, Aquino. Aquino, né? E o leonel, papel, toda a galerinha do Rio Grande do Norte e minha paraíba, Lagoa de Lé. Sempre bem-vindo aqui, querido. Deus te abençoe. Vejo que você é uma pessoa muito temente a Deus, fala sempre em Deus. Isso é muito bonito, viu? Sim. Sem Deus, ninguém, nada. Tem que falar primeiro em Deus. A minha gravação é primeiro em Deus, que Deus é tudo. Oeste, o Web TV. O Web TV, né? Isso, vai lá tudo. É isso aí, galera, ó. Oeste, o Web TV, vai. Oeste, o Nordeste TV. É show, papai. Vai lá, galerinha, siga lá, valeu? Deus abençoe a todos. Fui. 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 Música 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 Música